Apoio Cultural Autêntico Oi, o Mais Esportes já está no ar, levando sempre as informações das modalidades esportivas da região. No programa de hoje você vai saber tudo o que acontece nos campeonatos de futebol com a central da freagem. Vai saber o que rolou no segundo duato de humorama e os exercícios físicos podem rejuvenescer. Na segunda edição do campeonato de duato, equipes de várias cidades vieram participar. O evento já faz parte do calendário da capital da amizade. Thalita Bellini e Rafael Trentini foram lá conferir. Roda aí! O segundo duatlon organizado pelo Corpo de Bombeiros de Moarama contou com a participação de 80 atletas. A competição teve 300 metros de natação, mais 3 quilômetros de corrida. E foram três categorias, masculino, feminino e misto. Tudo isso em oito baterias de prova. É, não é a função do Corpo de Bombeiros organizar competições. Então, por não ser da nossa natureza, a gente tem alguma dificuldade, né? Mas é muito prazeroso, né? Trazer a comunidade para a nossa realidade. Então a gente está com 80 competidores hoje aqui, nas categorias masculino, feminino, revezamento misto, masculino e feminino. Primeiro vão nadar 300 metros, passado isso eles vão sair da piscina correndo e vão correr os 3 quilômetros na rodovia. As equipes de revezamento nadam 300 metros, batem na mão do parceiro quando conclui os 300 metros e o parceiro sai para correr os 3 quilômetros. E mesmo com o clima não tão favorável, os competidores compareceram bem cedo no Clube Português de Moarama. O professor André Camargo, que ia competir por último, fez o aquecimento bem antes na piscina. Eu já tinha ideia que estaria frio, que estaria nas condições que a gente está hoje. Preferi não gastar muita energia ontem, preferi descansar. Aí recomendei também os outros participantes da minha equipe a fazer o mesmo, até o Welto, que cuida dos meus treinos. Ele recomendou que a gente nem viesse aqui, falou, vai lá só para vocês verem, mas não precisa gastar tempo não. Usar toda a energia para hoje. Nós ao menos se poupamos para tentar usar tudo hoje, essa é a verdade. Já tive outras provas, já que tive a oportunidade de participar, que a temperatura da água está, de não conseguir ficar como eu estou aqui dentro não. Eu acho que vai ser mais difícil a hora que eu sair, que eu for começar para o ambiente estar mais frio, eu acho que eu vou sofrer um pouco. É uma particularidade minha. Não sei se para os demais atletas isso vai estar bom também. E a competição funcionava da seguinte maneira. Quando a prova era de revezamento, o competidor nadava os 300 metros e a sua dupla, assim que ele concluía, já seguia para os 3 quilômetros de corrida. Foi o caso da dupla do Carlos e da Vânia. Essa dupla já é do ano passado, né? A gente competiu no ano passado, nós ficamos em primeiro na categoria misto. Aí esse ano a gente resolveu investir de novo. Aí treino de fortalecimento, né? Ele com a natação e eu aqui com a corridinha. E vamos ver o que dá esse ano. Vocês participam de outros campeonatos? Não, do atlon não, né? Ele participa na natação e eu nas corridas. De maneira separada. Isso, de maneira separada. Eu fui atleta de natação por 5 anos, só que eu nunca nadei prova longa, assim. E o meu forte era provas de 100, 200 metros, só que 300 metros é mais difícil para a gente, né? O desafio é mais. É, o desafio é maior. Mas eu gosto desse incentivo que o Corpo de Mulbeiros vem dando. Eu acho que é muito importante. Aí a gente nunca teve nada parecido aqui, antes. Qual a expectativa do resultado dessa prova? Eu espero que eu tenha feito um tempo menor do que do ano passado. Do ano passado, eu e minha dupla, a Vânia, a gente ficou em primeiro lugar na categoria mista. Só que mesmo assim eu espero que a gente consiga bater o resultado do ano passado. O Duatron é a modalidade esportiva de natação com corrida, onde são 750 metros de natação e 5 quilômetros de corrida. Mas para que os atletas de Umarama e região pudessem participar, houve a mudança no percurso oficial. É fato que o Duatron não é uma modalidade famosa entre as mulheres. Mas pode ser a fórmula para você conquistar objetivos e queimar muitas calorias. Para começar, é importante ter uma base na corrida e depois passar para a natação. O treinamento é diferente de um treino de corrida comum, já que o foco está na resistência. Por isso, é importante começar com 400 metros de corrida, depois passar para 800 e assim por diante. E para esta edição do Duatron, tiveram medalhas e troféus. Nós temos a premiação de medalhas e troféus e vamos sortear alguns kits também doados pelos patrocinadores. No ano passado, a resposta foi muito boa, o pessoal elogiou muito a prova. Esse ano eu estava trabalhando em outra unidade, na Operação Verão, no litoral, e estava recebendo mensagens a todo momento perguntando se a gente ia fazer esse ano. Então é um prazer imenso a gente fazer a prova, dá bastante trabalho, a gente fica bastante preocupado, mas é muito bom. E a seguir, você vai saber que os exercícios físicos podem deixar as pessoas nove anos, e nos mais jovens.